Olá galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Project Evo, bem, agora falei certo. A noiva já tá chorando aqui, Platinovski, não vou casar com você, Platinovski, não adianta bem. Bom galera, é o seguinte, agora eu vou começar a fazer as primeiras salas de cartões aqui, né, tropa? Vamos ver como é que funciona, né, galera, essas salas de cartões, ver que tipo de loot que tem, tá? Bom, eu dei uma conferida no mapa aqui, tropa, são somente duas salas de cartões por enquanto, tá, galera? Não sei se vocês vão adicionar mais aí futuramente, mas por enquanto são somente duas salas de cartões, tá? É a sala verde, que é a primeira, e dentro da sala verde você pega o cartão amarelo, tá? E aí você faz essa sala amarela, galera, onde tem o loot muito bom. Porém, assim como todo jogo, né, galera, o loot que tem dentro da sala de cartão é aleatório, tá bom? Não é certo que você vai chegar lá, vai pegar uma C4, vai pegar uma AKM, uma AM4, enfim, galera, é loot aleatório, tá, tropa? Só que é loot nível 3, né, bem, só loot top, galera. Vou pegar logo essa noiva aqui, galera. Pegar não, não, matar logo essa noiva aqui, né, porque ela tá chorando demais, né, tropa? E esse choro aí, galera, é meio esquisito. Se você estiver jogando perto de alguém, a pessoa acha que tem alguém chorando perto de você, né? Até que você explica que é o jogo, aí a pessoa fica, mas como é... Ó, o cartãozinho verde. Pra quem não sabe onde pega, tá, galera? Até eu também não sabia, perguntei aqui na rodada de guerra, alguém respondeu ali. Você acha nesses locais, galera, onde tem o menor... Resumindo, galera, o menor local do mapa. Nessas casinhas, assim, onde tem um local bem pequeno, tá? Geralmente fica em cima da mesa, igual eu achei ali, tá, galera? E aí ali você pega o cartão verde, dentro da sala verde, aqui mesmo nesse local, você vai fazer a sala verde, pegar o cartão amarelo. E aí no cartão amarelo você vai e pega aquele lootzinho bem top, né, galera? Como vocês viram aí, né, tropa? Tá super fácil de você pegar a Ember, né, bem? Então dá pra você ficar em primeiro lugar aí tranquilamente, viu, Platinal. Só que o risco pra você tomar o famoso raid é muito grande, viu? Pra jogar solo, galera, esse jogo aqui pra jogar solo é bem complicado, viu, tropa? Faz você desanimar bastante, bem, porque ele te prejudica muito, né, galera, se você estiver jogando solo. Mas se você estiver jogando em trio aí, o certo é jogar em squad, galera. Menos que squad não adianta você querer jogar, porque você vai só passar raiva, bem. Eu jogo porque eu não ligo, né, galera? Se eu perder loot, tomar raid ou perder PVP, esse tipo de coisa, eu não ligo, tropa. Mas se você quer jogar o joguinho e quer se divertir bastante, porque é bom que você jogue em squad, tá? Porque aqui, geralmente, todo mundo joga em squad. Entra no... quando você entrar no servidor, é só você entrar lá e perguntar se alguém quer equipe. Vai lá e joga com os Platinowski. Faz equipe, não faz sacanagem, né? Porque se você fizer sacanagem com um, essa notícia vai espalhar e você não vai conseguir jogar com mais ninguém, tá? Então quer jogar em equipe, quer jogar num time ali, joga certinho, porque aqui não é igual o Leste, Platinowski. O jogo é pequeno ainda, a comunidade ainda é pequena, então a notícia corre longe, Platinowski. Já, já, todo mundo fica sabendo se você der um raid interno, alguma coisa assim, tá? Bom, já peguei aqui o cartão amarelo, né, tropa? Fica em cima da mesa também, dentro da sala verde. É bem provável, galera, que eles vão adicionar, sim, outra sala de cartão futuramente, né, tropa? A sala nível 3, que geralmente vai ser a sala vermelha, né? Eu lembro do sinaleiro, né, tropa? Verde, amarelo e vermelho. Platin! O vermelho é onde para, né, mano? Onde você para tudo ali, porque ou é sorte ou é azar, um dos dois. Igual num certo jogo aí, né, galera? Você chega na sala roxa lá, aí você chega lá dentro, ou é sorte ou é azar, porque ou vem coisa boa ou não vem nada. Não tem um meio termo, né, tropa? Bom, eu vim aqui agora fazer a sala roxa, galera, quer dizer, a sala amarela, e eu vou fazer ela com o arco, tropa. Tem como fazer? Não sei, galera, vamos ver agora aqui. Eu acho que tem como sim, tropa, porque tem esses guardas aqui, esses zumbis, eles são meio zumbizados, tropa, é bem esquisito mesmo. Eles andam meio cambaleando, cheio, é final de semana, né, tropa? Eles andam tudo cambaleando, olha lá, ó. Toma, na testa? Não, não foi na testa, não. Esse aqui é o mais apelão, galera, eles são tipo uns mutantes. Essas metralhadoras deles aí, ó, ela atravessa a parede, tá, galera? Não é bug, não, é porque a metralhadora é muito forte mesmo. Aí eles quiseram dizer, né, tropa, que a bala dessa arma aí é muito forte e ela atravessa as paredes. Então se você ficar ali, ó, tá vendo? Isso não é lag, não, tropa, porque tá realmente atravessando as paredes mesmo. Mas é só nos cantinhos, galera, se você ficar meio nos cantos. Aí eles conseguem te acertar. E lá vem ele, meu Deus do céu. Mas acho que vai dar pra matar ele, galera. Tá com pouca vida já, ó. Tome. Agora foi na testa. A última, a última, boa. O último segundo, ó. Ó, atirar na toa aqui, meu Deus do céu. Podia ter como pegar as flechas de volta, né, as flechas ficam penduradas assim, ó. É o arco, né, galera? O arco é um material, galera, uma arma que deveria ter em todos os tipos de jogos de sobrevivência, né? O arco e flecha, não aquela porcaria de crossbow. Meu Deus, como que vai usar crossbow no início do servidor, meu Deus do céu? Latim! Então o guardinha ali, galera, eu achei que fosse um daqueles zumbis, mas não é não, é guarda mesmo. Aí já começou a atirar, ó. Carambolas. Mas tá bom, galera, eu tenho que treinar a questão da mira, né, tropa? A sensibilidade, essas coisas. É, não quero usar o gatilho, galera, como eu falei pra vocês, não quero acostumar a usar o gatilho, porque daí depois vai jogar o outro jogo, né, tropa? Aí eu não quero usar o gatilho lá, porque lá é ruim demais você jogar com gatilho. Eu não quero ficar bom em PVP, eu quero ficar bom em se divertir, né, tropa? Então eu tenho que treinar a mira, sim, galera. E aqui a sensibilidade, eu não consegui me acostumar, né, galera? É nem questão do celular, é mais questão da sensibilidade minha, que eu não consegui me acostumar ainda. Mas comenta aí no vídeo, tropa, o que você tá achando de um joguinho. Lembrando você aí, galera, não é todo mundo ainda que recebeu os códigos, tá, tropa? Os códigos vão ser enviados para todos que se registraram, tá? Se você não se registrou ainda, corre lá e se registra, eu acho que dá tempo ainda, tá, galera? Não tenho certeza. Pra quem já recebeu o código também, tem muita gente falando, ah, eu recebi o código, mas o meu código tá dando erro. Então, Platinho, você tem que mandar mensagem lá no Discord, tá? A galera lá vai ter o maior prazer do mundo de te responder e te ajudar lá, galera. Os moderadores são realmente muito rápidos, galera, e eficientes, né, bem? Realmente a gente ajuda, né, tropa? Meu Deus do céu, socorro! Caraca, galera! Acelera, 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 acelera! Acelera, acelera! Meu pai amado! Quase que eu vou pro Beleleu, tropa! Bom, acho que era dois, né, galera? Esse daqui vai ser o último. Finalizar o skate que é a boa. Aí é só lá dentro. O guardinha lá é bem mais de boa, tropa! Eu tenho que avançar a bancada, galera. Pra intermediar a bancada, é 1.200 peças, tropa. Pra avançar a bancada, é 2.400 peças. É muita peça, Plotinobis. Muita peça mesmo. Pra mim, tem que jogar solo, tropa. Aí é bem complicado, né? A questão do luxo, né, galera? O luxo de raid é rápido, né? É muito fácil você conseguir. Já as cordas é um pouco mais difícil, né, tropa? Então você tem que conseguir corda aqui o máximo que der. Hoje mesmo eu fui sair com as bombas. Acabei morrendo com as bombas na hora do raid lá. Perdi tudo, tropa. Aí perdi todas as bombas que eu tinha e eu tinha usado todas as cordas. Agora eu tenho que farmar tudo de novo. O luxo de raid tem sobrando, galera, na base. O problema que não tem é corda, né, bem? E aí eu quero aprender primeiro a C4, que eu tenho que fabricar C4 logo em vez de ficar fabricando dinamite e essas coisas, galera. Dinamite eu vou deixar pra raidar bases menores, né? A C4, por mais que usa um pouquinho mais de loot... Olha, eu matei tudo? Acho que já. A C4, por mais que você use um pouquinho mais de loot pra fazer, pelo menos pra raidar, você usa menos bombas, né, galera? É mais rápido pra raidar. Uma outra coisa também, galera, que eu percebi hoje, eu fui raidar uma base ali também. Uma coisa que eu percebi, galera, não sei se na parede é assim, né? Mas na porta, antigamente, eu não lembro se era 3 ou era 4 bombas, galera. Só sei que agora é uma... Acho que é uma ou duas a mais, tropa. Porque tá usando 5 dinamites, tropa, numa porta de ferro. Uma coisa que ficou muito top, galera. Muito top mesmo. Bom, aqui dentro fica a sala amarela, tá, galera? Vou fazer ela logo aqui, depois eu pego o Ember ali. Aí, tropa, fica 3 caixinhas aqui dentro. E uma é tipo uma caixa estrela lá. E é uma caixa estrela idêntica, né, tropa? Do outro jogo lá, né, bem? E não é a da antiga, é a da nova, né, tropa? Depois da atualização ainda por cima. Então ficou uma coisa realmente bem legal, galera. Eu só tô esperando, galera, que lance logo o mais rápido possível uma skin, tropa. Uma skin do personagem. Eu quero comprar skin, bem. Deixar meu personagem bem topzinho, galera. E aí vai dar briga, né, galera? Porque eles lançaram aquelas skins lendárias, né? Que pouca gente vai conseguir pegar. Ou uma sequência aí, né, tropa? De poucas... Pouca quantidade, né, galera? Pra ela ficar bem rara, né? Ou seja, lança uma skin, só que lança só, tipo, 5 vendas, né, tropa? No mundo inteiro. Então só 5 pessoas do mundo inteiro vai ter aquele tipo de skin, né? Uma coisa super rara, né, tropa? E quando a gente tiver aquela skin ali, vai ficar se achando cinderelo, né, bem? E comenta aí no vídeo, galera. Ah, como eu tava falando pra vocês, tropa, a questão dos códigos, tá? Tem muita gente que ainda não recebeu, mas todo mundo vai receber, galera. Todo mundo que se registrou lá vai receber o código, tá? Porém, como eu já falei pra vocês no vídeo, galera, eles não vão mandar o código pra todo mundo de uma vez só, tropa. Eles estão mandando aos poucos. Eu já tinha até postado um vídeo pra vocês antes, falando, galera, sobre isso. Que os códigos, eles vão vir em datas diferentes, tá? Por exemplo, ontem eles deram uma arremessa de códigos. Aí daqui um dia já vai mandar de novo outra arremessa de códigos. E assim ele vai liberando data por data, tá, galera? Tem as datas certinhas, só vocês seguirem lá o Discord, tropa. Tem um grupo no Facebook também. Lá você vai ter todas as suas informações, tá? Você que tá em dúvida aí. Mas não se preocupe, Letinovski. Espera que você vai receber seu código também e você vai conseguir jogar, tá bom? Bom, galera, pegar uma... a noiva aqui. Pegar não, né? Finalizar essa outra noiva aqui também, ó. Tome. Vou matar no facão também, galera. Eu tô no top 9 já de Embers, galera. Eu tava no top... Acho que 25 ou 19, não lembro. Meu Deus do céu. Já vem no facão. Aí, já vem outra aqui agora também, ó. Já deu uma paulada e a enfermeira já veio pra ajudar. Só que ela não vai ajudar, não. Ela veio cavar buraco no corpite do alfa. Letino! Aí, ó. Um x já, ó. Já era. Acabou-se. Muito rápido. Bom, galera, e agora eu vou mostrar pra vocês também uma outra vez que eu vim aqui fazer a sala de cartão amarela pra vocês verem que veio um outro tipo de loot, galera. Um loot melhor do que esse aqui, tá? Bom, foi a hora que eu cheguei aqui na sala de cartão de novo, tropa. Pra poder fazer. E aqui, ó. Dessa vez já veio um loot bem melhorzinho, né, tropa? É, já veio uma KM, galera. Um loot muito bom. Muito bom mesmo. No caso, veio a KM só aqui, galera. E veio um gerador. Lembrei também. Veio um geradorzinho de energia, né? Uma coisa sensacional, galera. Pra você colocar rastreador na sua base. E colocar lâmpada, bateria. E um monte de coisa, tropa. Que dá pra você fazer na sua base aí, galera. Que fica realmente uma coisa muito linda. Magnífica, né, bem? É uma coisa que eu achei legal, galera. Essa questão de eles não mandar o código pra todo mundo de uma vez só, né, tropa? Imagina que esse tanto de gente, tropa. Milhares de pessoas esperando o projetivo lançar. E aí, pega e lança o código pra todo mundo de uma vez só, tropa. Imagina o congestionamento que não ia ficar no servidor, tropa. Ia lagar tudo, bem. Ninguém nem ia conseguir andar no mapa, galera. De tanta gente. Então ficou muito top.